Você possui alguma dívida, seja um financiamento imobiliário, um financiamento de automóvel, cartão de crédito, algum cheque especial com o seu banco, e você quer investir, mas não sabe se deve investir antes ou quitar as dívidas antes. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre fatores numéricos e emocionais que vão ajudar vocês a tomarem as melhores decisões e terem os melhores resultados de longo prazo. Se você é novo aqui no canal, muito prazer. Meu nome é Daniel Staff, sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade pra que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E antes da gente começar o vídeo, eu já vou dar um spoiler, eu já vou dar resposta pra vocês. Vale a pena quitar as dívidas antes, em 99% dos casos. Então se você não quer nem mais assistir o resto do vídeo, pode parar por aqui e já focar em quitar as suas dívidas e quando elas estiverem terminando, você foca nos investimentos. Mas fica aqui comigo porque eu vou explicar o racional dessa opinião e o porquê que vocês devem quitar as suas dívidas antes de fazer os seus primeiros investimentos. Pois bem, vamos começar com os números. A primeira tarefa que você tem quando você tem uma dívida é saber qual que é o custo dessa dívida. Quais são os juros que você está pagando por ela, seja mensal ou anual. Com essa informação em mãos, eu quero que você que mora no Brasil veja, pesquise qual que é a taxa Selic daquele momento. Atualmente, no momento da gravação desse vídeo, a taxa Selic está em 11,75%, com previsões de aumentar um pouquinho mais nos próximos meses. E se você não sabe qual é a taxa Selic ou onde encontrar ela, eu vou deixar um link do Banco Central, um link oficial, que te mostra qual é a Selic, pra você saber exatamente qual é esse número. O próximo passo que você deve fazer é comparar o custo da sua dívida com a taxa Selic. E eu já vou adiantar aqui pra vocês que na grande maioria das vezes, eu diria 99%, chutando aquele número alto que ninguém sabe se é exato ou não, que o custo da dívida vai ser mais alto que a taxa Selic. A não ser que você tenha contraído essa dívida com a taxa Selic muito baixa, e essa taxa Selic subiu sem que os custos da dívida tenham subido também. E se o caso da sua dívida é como a maioria delas, onde o custo dela é maior que a Selic, não existem dúvidas que você deveria quitar a sua dívida antes. E mesmo se esses números forem muito parecidos, então por exemplo, a taxa Selic tá em 11,75%, e o custo da sua dívida é de 11% ou 12%, vale mais a pena você quitar a dívida antes de começar a investir. Ah Daniel, mas o custo da minha dívida é de 6% e a Selic hoje está pagando 11,75%, então eu devo manter minha dívida e investir? E a resposta fria e matemática é que sim, vale a pena manter a dívida, investir e ficar com essa diferença. Mas eu acredito que decisões financeiras vão muito além da matemática e a gente já já vai falar sobre isso. Se esse é o seu caso, se o custo da dívida é muito mais baixo que a Selic, eu tenho um próximo passo pra você cumprir pra tomar essa decisão. E esse passo é definir se aquilo que você comprou com a sua dívida é um ativo ou um passivo. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, é tudo aquilo que gera uma renda mensal. Como por exemplo, se você compra um apartamento, ou se você financia um carro e você trabalha com esse carro por um aplicativo ou algo que te gere uma renda através desse carro. Nesses casos, o apartamento e o carro para trabalhar são considerados ativos. Já o passivo é aquele bem que tira dinheiro do seu bolso todos os meses. E um exemplo perfeito é um carro usado para lazer ou usado para coisas que não são urgentes ou emergenciais. Esse carro vai te custar seguro, manutenção, gasolina, impostos. Ele vai tirar dinheiro do seu bolso todos os meses e ele se torna um passivo. Sempre que você tem uma dívida, mesmo que seja abaixo da Selic, de um passivo, eu recomendo que você quite ela o quanto antes. Pois além do custo da dívida, tem o custo de depreciação daquele passivo. Aquele passivo, ano após ano, vale cada vez menos e você acaba pagando juros em cima de um empréstimo de algo que vale menos. Não faz sentido na minha visão. Então vejam que todos esses cenários numéricos, só faz sentido manter a dívida se o custo dela for muito abaixo da Selic e se a gente estiver falando de um ativo e não de um passivo. Então, por exemplo, se você tem um financiamento imobiliário que te custa 6% ao ano nesse momento, com a Selic a 11.75, vale a pena você manter esse financiamento e investir o restante que sobra todos os meses no mercado financeiro, em uma carteira diversificada. E aí, quando eu falo isso para as pessoas, uma pergunta comum que volta logo depois é... Ah, Daniel, mas eu consigo um rendimento maior do que a Selic com os meus investimentos. Por que então que a gente tem que olhar o número da Selic, não o número que a gente conseguiria na Bolsa de Valores, por exemplo? Ou então num CDB mais arriscado, ou então num título do tesouro, IPCA+, enfim, outros investimentos que teoricamente rendem mais. E a resposta é que todos esses investimentos, sem exceção que rendem mais que a Selic no Brasil, eles possuem riscos envolvidos. Eles não têm esse rendimento garantido e eles podem trazer rendimentos ainda menores do que o esperado. Já a Selic é garantida. E você quitar a sua dívida também é algo garantido. Se você tem um custo de 10% na sua dívida e você quita ela, você automaticamente adiciona esses 10% à sua rentabilidade. Você deixa de pagar isso. Então é dinheiro garantido que fica no seu bolso e que no futuro será usado para investir. E uma ótima analogia que explica essa dúvida de investir ou quitar as dívidas, se você pensa em investir e ainda possui dívidas, é como se você estivesse tentando encher um balde que está cheio de furos. Esses furos são o custo da dívida e o enchimento do balde seria o retorno dos seus investimentos. Se o custo da dívida ou os furos do balde forem maiores do que o que está entrando no balde, você nunca vai conseguir encher ele. Inclusive ele vai ficar vazio com o passar do tempo. E se você ainda não está convencido em quitar as dívidas antes de investir, vamos falar sobre os fatores emocionais por trás de ter dívidas ao longo da sua carreira. Ter uma dívida, prestações, juros, obrigações no futuro te torna frágil. Faz com que você fique dependente que as coisas deem certo no futuro. Faz com que você precise daquele emprego, precise daquele salário para cumprir com as suas obrigações. Já se você não tem dívida, pode ser que as coisas não deem certo, mas você não deverá para ninguém no futuro. Uma dívida pode ser também um bloqueio para você evoluir tanto na sua profissão quanto na sua vida pessoal. Às vezes a pessoa tem medo de mudar de emprego, porque não pode perder aquele salário, não pode aceitar um salário mais baixo, temporário, porque precisa pagar aquela dívida. Ou então a pessoa tem medo de arriscar, tem medo de mudar de cidade, tem medo de ir atrás de um sonho que ela tem, só porque ela tem aquela dívida, porque ela sabe que ela precisa daquele rendimento mensal, de um trabalho que ela não gosta, em um lugar que ela não gosta, somente para pagar aquelas prestações. Então vejam que mesmo que uma dívida tenha um custo mais baixo do que o rendimento que você terá nos investimentos, às vezes pelo lado mental dela, pelo lado emocional dessa dívida, vale a pena quitar ela o quanto antes. Existe uma frase muito boa do Morgan Housel, escrita no seu livro Psicologia Financeira, que eu recomendo todos vocês a lerem, é um livro sensacional, que ele diz que decisões financeiras de uma família não são tomadas em uma planilha de Excel, e sim na mesa de jantar. Então pode ser que uma decisão não faça sentido matematicamente. Pode ser que você, com rendimento de 11,75% na Selic, tenha um pouquinho mais de dinheiro no final do ano do que se você pagasse uma dívida que te custa 10%. Mas não é essa pequena diferença nos percentuais que vai fazer diferença na sua vida financeira de longo prazo. Não é esse pequeno percentual a mais de retorno que você vai ter que vai mudar o padrão da sua vida e da vida da sua família. Então eu realmente acredito que a tranquilidade de viver sem dívidas, ou com dívidas realmente muito baratas, muito bem pensadas e muito responsáveis, vale muito mais a pena do que ficar fazendo esses pequenos cálculos pra ver se o teu rendimento vai ser um pouquinho maior ou não. Então concluindo o que eu já falei no começo desse vídeo, pague as suas dívidas antes de investir. E como um bônus, outra pergunta que eu recebo sobre esse tema é a seguinte, eu devo quitar as minhas dívidas ou montar a minha reserva de emergência? E eu digo que quitar as dívidas antes de montar a reserva de emergência faz mais sentido, principalmente se o custo dessa dívida, como a grande maioria das dívidas no Brasil, for muito alto. Tente renegociar esses custos, renegociar os juros, renegociar as parcelas, entender melhor como essa dívida funciona, crie um plano pra eliminar ela o quanto antes e só então monte a sua reserva de emergência e comece a investir. E o mais importante, conta comigo nesse processo, nessa jornada. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dívida, inclusive, e você não sabe em qual situação você se encontra, escreve aqui embaixo o custo dessa dívida, em cima de qual ativo que é essa dívida, que eu vou te ajudar e eu vou te responder o que faz mais sentido pra sua situação. E esse é um assunto novo que eu trouxe aqui pro canal sobre dívidas, sobre estratégias de planejamento e organização financeira. E se vocês têm interesse sobre esse tipo de assunto, escreve aqui embaixo, eu tenho interesse, fala mais sobre isso, fala sobre algum assunto específico que eu quero saber, pra eu entender o que vocês buscam aqui no canal. Se tiver muita gente buscando esse tipo de assunto, eu vou desenvolver mais conteúdos pra ajudar vocês ainda mais. E se você tem qualquer outro comentário, escreve aqui embaixo que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo.